Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu tomei chá de pó O que eu conversei com o ministro é que ele disse pra mim que alguns produtores rurais podiam produzir durante dois anos com a permissão do governo, desde que depois de 24 meses mudassem a sua cultura pra milho, pra icana, sei lá. Então eu visitei plantações onde estava ali a coca e o produtor apresentava uma permissão. Eu filmei essa porra, né? Eu achava aquilo tão louco, né? Porque o governo tinha que voltar lá depois... Pra ver se o cara tinha mudado. Tinha mudado, sabe? Caraca. E a merda que o Brasil tá nisso? O Brasil faz fronteira hoje com os maiores produtores do mundo. Sim. Peru e Colômbia, né? E é uma fronteira de... E Bolívia, não esquece. É Bolívia também. É Bolívia. 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 E a gente tem um mercado consumidor. Sim. Muito grande também. Então é tudo bem... Não, o Brasil é hub, né? Ainda é hub. O Brasil é Dubai. É Dubai das drogas, né? Dubai é o maior hub do mundo, né? Quem assistia aquele aeroporto, aeroporto barulho, aquela porra, vê o que é o Brasil, né? É. Mas o Brasil manda muito pelo mar, né? Pelo mar. Assim, esses dias pegaram uma caralhada. Sim. Pelo mar. O pesado vai pelo mar. Não vai pelo mar. Pegaram uma porra. Avião é trouxa que leva. Sim. Vai pelo mar, né? Mas e põe o casco embaixo... Eu tô errado. Eu tô errado. Tá certo, tá certo. A quantidade boa pra enfiar, que eu digo, bota no casco ali é no mar. Sim, é uma... Cara, umas três, quatro semanas atrás eu fui fazer um show com a minha banda cover de Red Hot em Pedro Juan Cabaleiro ali no Paraguai. Tá. Tipo, a gente atravessou e voltou. Esquisitão essa porra aí, cara. Sim. Se você levar e entrar com alguma coisa... Quem pagou essa porra? O dono do bar, caralho. Boa. É um bar que você vem beber. Não pagou... Na verdade, não pagou ainda não, viu? Alguém conhece Red Hot em Pedro Cabaleiro? Não pagou ainda não. Não pagou ainda não, viu? Vai ter essa pergunta que eu faço. Acho que não. Todo mundo conhece Red Hot em tudo em qualquer lugar. Red Hot Tili Salsa. Você ganhou um pão francês, né? Ganhei. Os caras me deram os misto quente lá, foda-se. Red Hot Tili Salsa. Tili Salsa. É, Tili Salsa. É um bom nome, hein? Caraca, velho. Red Hot Tili Salsa. E ele perguntando quando ia ter show. Igor, quando é que vai ter show daquela banda lá de maconheiros? Pô, vamos fazer umas imitações aí. Mas eu também não vou dizer o nome. Não vou dizer o nome também. Tá muito arregão. Quando o Zé Padilha fazia o Narcos. O Zé Padilha fez o Narcos, né? Se for pra caralho, diga-se. Tem duas temporadas que eu gosto. A terceira eu acho meio lenta, viu? Mas quando o Zé Padilha fez, a gente chegou a uma história de um... Que o Pabllo Escobar teria sido extorquido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. É mesmo? Ele foi preso no Rio de Janeiro, pagou um dinheirão, ali foi solto. E era uma história fantástica que alguns policiais confirmavam, né? Virou, assim, uma lenda no Rio de Janeiro. Foi a única vez que o Pabllo teve que pagar um dinheirão pra ser solto pra não rir. Mas tinha uma outra história que o Pabllo levou um cantor brasileiro muito famoso pra tocar na fazenda dele, né? E esse cantor foi tocar lá sem saber quem era. Nosso amigo. A filha dele esteve aqui. O cantor. As filhas. É. Nelson. Nelsinho. Não vou falar o nome. É, as filhas falaram aqui, não falaram? O cara foi sequestrado, meu irmão. Nelson Nédio. É, as filhas deles vieram aqui, elas contaram aqui pra nós. É mesmo? Que bom. Que tal verdade essa porra. É. Porque os caras me contaram essa história, foi mesmo, que história fantástica, cara. O cara chegou lá, mas quem é o cliente? Tá, tu vai saber lá. É, isso mesmo. Posso voltar? Não. Canso, não é cantar. Vou falar com a Paramalt pra fazer um filme dessa porra, meu irmão. E aí? Mas elas confirmam essa história? Elas contaram? Porque a gente queria colocar essa porra no filme, cara. Elas contaram a confirmação disso. Ué, a gente passa o telefone pra você. Mas ela conta que ele foi... É, ele não tinha opção de desistir mais. Não, morre... Ou vai, ou vai. Não, se você quiser, eu... A gente... A Verônica, né? Aí a Monique... E ele era fã dele. Porra, que história fantástica. É que o Nelson Nédio era um fenômeno, né? Puta cantor. Você nem sabe o que é isso. Se essa porra tivesse no filme ia ser genial, né, cara? Caralho, não. Pô, cantava muito, irmão. Do narco, você quer dizer? Sim, do narco, do narco. Ele era... Ele era... Tinha nanismo, ele cantava muito. Era uma burra. E ele era... Cantava em Nova York, ele era um sucesso. Sucesso nos Estados Unidos, um puta sucesso. Puta sucesso. Que foda essa história aí. Tem fotos aí do Nelson Nédio na multidão, pra ele dar uma ligada aí, pra você ver o fenômeno que era o Nelson Nédio. E era mais fora do que aqui, né? Muito mais fora do que aqui. Nunca me mirando, assim, né? Tipo isso. Mini, mini. Tipo isso. Mini, mini, cara, né? Era pequenininho. Era... É, mas o Nelson Nédio tinha que levar ameaçado. Mas o Frank Sinatra aí é de boa. Se chamasse o Frank Sinatra, ele é de boa. O Frank Sinatra não era metido com a máfia lá nos Estados Unidos? Sim, a máfia italiana. Era liga dos caras, né? Era liga dos caras, né? Blue Eyes era foda. Mas é aquela coisa, gente. Vamos combinar. Artista... Pega esses artistas... Olha aí, caralho. Olha lá. Se liga. Que isso, cara. Olha o pequenininho, se era fraco ou não. Olha a multidão pra ver o Nelson Nédio. Sinistro, eu nunca ouvi falar dele. Do Nelson Nédio? Ele era amoríssimo. Sinistro. Lá fora ele é arrebentável. Nelson Nédio era foda. Cantava pra cacete. Mas tudo passa... Não, mas ele disse não. Tudo passa... Mas essa música eu já ouvi. Essa música eu já ouvi. É o Nelson Nédio. Caralho, pode crer. O cara tinha uma voz de adulto, né? Gigante da voz. Era um gigante. Mas, porra, era foda. E vem cá. E essa coisa de... Deu uma sumida, né? Esses filmes... De narco? É, não teve mais, né? Ah, virou uma época, virou uma moda. Depois deu uma caída, né? Deu uma caidinha. A última vez que eu vim conversar contigo, eu falo com o Zé mensalmente, a gente conversa sobre filmes no Brasil. Ele pode voltar pro Rio? Só uma perguntinha. Pode voltar. Cinema brasileiro é uma bosta. Fez. Só tem filme ridículo. É, vinheteiro. E o Rio de Janeiro é uma cidade fedorenta. Rio de Janeiro é fedorento. Fez a mijo? Fez a xixi. Urina. Igual, velho. E o Zé é fascinado por questão de luta, né? O Zé quer fazer um filme sobre jiu-jitsu, né? Que tá na... Brazilian jiu-jitsu. Aí ele quer fazer um filme sobre... Sobre Rio de Janeiro, ele dizia, Pimentel, só se a gente tiver a história mais foda do mundo. Aquela mais espetacular. Eu apresentei pro Zé Padilha uma história muito triste daqueles meninos que roubaram os passarinhos. Ah, e mataram eles. Porra, os meninos foram assassinados. Foram. Torturados, né? Porque... Acharam os meninos? Eu acho que não acharam o corpo, né? Acho que depois de um puta tempo acharam. É, mas o traficante do Comando Vermelho mandou matar o bandido que matou os meninos também. Ah, mandou. Mandou. Filha da puta, mas mandou matar o bandidão também. E essa história era meio triste, mas essa história tinha depois um desenrolo. O bandido que mandou matar o bandido tentou fugir da penitenciária e roubou um helicóptero, que o piloto da Polícia Civil tava pilotando, o Adonis, né? O Adonis foi lá e fez uma manobra com o helicóptero e o bandido desistiu de... Tá. É, foi uma história muito louca. Aí o Zé falou, pô, vamos fazer, vamos conversar com o Adonis, com o piloto, o melhor piloto da polícia da história do Brasil, Adonis. Caraca. É aquele piloto que pilota o helicóptero no alemão, que sobrevoa o alemão, né? O Zé desistiu e quando começa essa questão dos traficantes evangélicos, né? Dos traficantes lá do Complexo de Israel, o Zé se interessa. Aí, e eu falava pro Zé que eu conhecia a doutora Viviane Costa, que fez o livro Traficantes Evangélicos, que é uma pastora evangélica e doutora em história. E ela fez um apanhado muito legal sobre esse fenômeno, viu? Que é verdadeiro, viu, o Carioca? Tá. A porra do terceiro comando, o TCP, tá se evangelizando, né? Todo mundo com bíblia na mão, sabe? Entendi. Alguns bandidos se dizem pastores evangélicos, fizeram um curso de pastor online de quatro semanas, sei lá, cinco dias, e estão com a bíblia na mão, com o fuzil. É, tá ficando igual o Oriente Médio, né? Mesma... Exato. E é ramaz, irmão. Mesmo escopo. É ramaz. Fundamentalismo religioso e arma de fogo. Em algumas favelas, em algumas proibiram baile funk, em outras favelas promovem festas gospel, né? Baile gospel. Baile gospel. Mas são, assim, muito preocupados com a limpeza da favela, a favela impecavelmente limpa, são preocupados com o combate à dengue, mas vendem maconha e cocaína. Sim. Ah, e pode. E pode. E esses últimos policiais do BOPE que morreram em combate, foram dois sargentos, morreram em combate com essa facção, com o terceiro comando. Caraca. Então, assim, são filhos da puta, é bandido igual. Sim, é bravo igual. E quando eu falo desse assunto, eu recebo uma porrada de ataque, né? Pimentel, para de falar que eles são evangélicos, eles não são evangélicos, né? O cara que aceita Jesus não usa uma arma de fogo no fuzil. Mas eles se dizem evangélicos e alguns se dizem pastores e eles frequentam uma igreja no domingo, fazem culto, alguns fazem estudo bíblico, né? Eles falam a paz do Senhor, sabe? Então é um fenômeno bem doido, bem maluco.